Nós que damos duros pra fazer os shows, suamos pra caramba e o franque que fica com a maior parte dos lucros. É duro, viu? Nós não compomos, não cantamos. Mesmo assim, obrigado pelo prêmio. Você que gosta de nós, entra aqui no canal CSA 196, tá? Ah, Rob e Fábio, será que são eles mesmos? Pra mim não parece não, você acha que são eles? Altos e magros assim, nós poderíamos ser modelos. Olha o tamanho das nossas pernas. Meus vizinhos estão brigando de novo. Curioso, hein? Quem não fica curioso pra ver uma briga do vizinho? Nossos chapéus são muito fashion, não são? Eu acho que são bons pro carnaval. Look inspirado em Milly Vanille. Somos muito fãs deles, queremos ficar iguais. Mais cachorros, Milly Vanille. Eu não sou cachorro, não. Trocamos de carro. Agora sim vamos chamar a atenção das garotas, hein? Ô Rob, olha o sorveteiro ali. Compre um sorvete pra mim. Acho melhor que devolver logo pra sua mãe. É, vamos estudar inglês que o povo já tá desconfiando da gente, viu? Pra que óculos escuros? Tá mais atrapalhando do que ajudando? Milly Vanille a milanesa. Empanados com farinha. Ô Fábio, vamos jogar agora a sua vez. Só mais uma foto. Nunca vi gostar tanto de tirar fotos como esses dois. Você chega nela ou eu chego? Eu quero ser a filhinha de vocês. Me adota, vai. Aqui na África é bem isolado, sossegado. Acho que devíamos mudar pra cá pra se livrar dos críticos, viu? Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri